A expectativa é muito positiva, a busca por esse subir um pouquinho o sarrafo, subir um pouquinho o patamar, ela cerca de muito trabalho, muita união de comissão técnica, jogadores, diretoria, certo? É um título que dá uma grandeza muito grande, projeta o clube para o mundo todo, então essa é a expectativa, também o Atlântico se fortaleceu dentro da quadra com jogadores qualificados, com atletas de qualidade, e esse conjunto de fatores, mas nada vem de graça, é muito treino, muito trabalho, é abdicado de muita coisa dentro da vida pessoal, para que você busque esse objetivo maior. Nesses meus quase 47 anos praticamente de futsal, entre jogador e técnico, eu sempre busquei novos desafios, e o Atlântico é mais um nesse momento importante, no clube que o ano passado chegou nas finais dos dois campeonatos importantes, que é o Campeonato Gaúcho e a Liga Nacional, a gente tem uma expectativa muito boa, muito positiva de novamente chegar às finais, e com muito trabalho de toda a comissão técnica, diretoria, torcedores, patrocinadores, a gente atingiu os objetivos que é a conquista de títulos. Música Música